Em 1975, o Pink Floyd usou a dor da perda de um amigo para criar uma das canções mais lindas da história. Já vai deixando seu like e conheça a história por trás da canção Wish You Were Here. A música Wish You Were Here, da banda Pink Floyd, é uma homenagem sentida a Sid Barrett, um dos fundadores do grupo. Barrett foi muito importante para o começo do Pink Floyd, ajudando a definir o som único da banda com o primeiro disco deles. Mas, infelizmente, problemas com drogas e saúde mental fizeram com que ele não conseguisse continuar na banda, e ele saiu em 1968. Os outros membros do Pink Floyd, especialmente Roger Waters, e David Gilmour, falaram várias vezes sobre como Barrett influenciou tanto eles pessoalmente quanto a música da banda. A música Wish You Were Here fala sobre sentir falta de alguém importante que não está mais por perto. Roger Waters, que escreveu a letra, disse que a música fala sobre a saudade e a sensação de estar perdido, não só por causa de Barrett, mas também por como eles viam o mundo da música naquela época. David Gilmour, que entrou na banda substituindo Barrett, também falou muito sobre como admirava a criatividade de Barrett. Gilmour ajudou a criar a música de Wish You Were Here, que começa com uma introdução de guitarra acústica muito conhecida, preparando o terreno para a mensagem emocional da música. Mesmo depois de Barrett sair da banda, sua relação com o Pink Floyd continuou sendo importante e cheia de emoções. Por exemplo, Barrett apareceu de surpresa no estúdio quando a banda estava gravando Shine On You Crazy Diamond, outra música que muitos veem como uma homenagem a ele. Sua aparição, onde ele estava muito mudado e quase irreconhecível, mexeu muito com os membros da banda. Wish You Were Here não é só uma música. É uma maneira de o Pink Floyd dizer o quanto Barrett foi importante para eles, expressar a falta que ele faz e refletir sobre as dificuldades da vida e da indústria musical. Essa música toca o coração de muitas pessoas pelo mundo, mostrando que as relações verdadeiras vão além de estarmos juntos fisicamente.